Henrique Cedes, o gerador do sucesso Mas se você quer dar o mar, te deixo ver e vai viver Não vou ver de te esperar, o coração vai se calizar E uma hora eu sei que vou sofrer Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão Leandro Gravações Só quero que você seja feliz Quando der saudade, vou dormir E quando perceber que eu não tô E não vai achar o povo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você Você é parceiro de Embascai, que ele tá aqui cheio Não vou ver de te esperar, o coração vai se calizar E uma hora eu sei que vou sofrer Quem sabe disso? Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão Só quero que você seja feliz E quando der saudade, vou dormir E quando der saudade, vou dormir E quando perceber que eu não tô E não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Eu só quero que você seja feliz 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 Se te contar que há amor O açúcar que eu tenho é meu amor Quem sabe canta aí! 27 de março Punha pintada no Teco da Bahamas Eu sei você quer desistir em chum Mas tem uma opção É meu parceiro Sun Sun Vem como é que você vem? Antes de desistir Eu amo vocês Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Leandro Gravações Quem sabe faz ao vivo? Vambora! Antes de desistir Você está o teu culpador Se não serve, você joga fora vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir Prova um beijo meu Dois, três, um... Que conhece esse amor? Eu só de você só Por que a gente não se agarra Um do outro e dá um do outro Se você quer desistir Mas tem uma opção melhor Joel, antes de desistir Deixa o teu amor Se não sabe ser joga fora Vai fora e diz que não tem Mas antes disso Prove o meu do outro Antes de desistir Amor Deixa o teu amor Se não sabe ser joga fora Toda fora vai fora e diz que não tem Mas antes disso Prove o meu do outro Não vai embora sem O meu do outro Atualiza e manda música boa Que a gente quer curtir Mais uma, mais um que é sucesso, vai! Ao vivo em Jornal da Songego O gerador do sucesso Eu tô jogando fraco Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se passa Pra preparar, tô jogando a sada Eu bebi, você vai beber Eu sofri Vai ver Quanto custa mais alguém que não vale nada Traição Uma hora tem volta Ela vem e vem bate na porta Tô aqui, eu se ouço esperando Sua lei chegar Como é que é? Seu mundo é como dizer Vem na mesma moeda No lugar do valor Oh, 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 oh Ninguém trair Ô, benzinho, eu não quero ser mal Só sei que no final Vai sorrir Quem chorou Aonde, Fabiano? Mete dança, mete dança Vai, Fabiano? O que eu bebi, você vai beber O que eu sofri, você vai sofrer Você vai beber Quanto custa mais alguém que não vale nada Traição Uma hora tem volta Ela vem e bate na porta Tô aqui, eu se ouço esperando Só quem tá comendo água diz o quê? Leandro Gravações Ter que um mundo é como dizer Vem na mesma moeda No lugar do valor Oh, 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 oh Ninguém trair Ô, benzinho, eu não quero ser mal Só sei que no final Vai sorrir Quem chorou Oh, 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 oh Quem tá aí Vem no mundo é como dizer Vem na mesma moeda No lugar do valor Oh, 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 oh Quem tá aí Ô, benzinho, eu não quero ser mal Só sei que no final Vai sorrir Quem chorou Tá rolando o nosso CD Tá rolando o nosso CD De sua música.com Bahamas Aniversário de seis anos Do Ibiza Bar Repertório sempre sendo atualizado Baixar lá no sua música.com Pra galera curtir Como se mora O nome dele é Jota Só Gelo A cerveja mais gelada de Serrinha Desde já um beijo do coração Pra toda essa galera que Acompanha o Boteco da Bahamas Toma boa guitarra com a gente Sexta-feira no Ibiza Teve gente daqui Que foi até reação Curtir a gente de ontem E que tá aqui hoje de novo Obrigado pelo carinho É, foi um clube que só cresce Ó, Simbaia, viu? Machuca o coração De quem tá apaixonado, vai Enrique Cedês O gerador do sucesso Leandro Gravações O som dos paredões Sexta-feira no Ibiza 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 Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas abonece esse peito, meu querido Me faz a de favor Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo De tanto apanhar Seu coração quebrou Não ama mais ninguém Mas abonece esse peito, meu querido E dá uma chance pra mim Investe em mim Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Você também, senhor Senhor, um bocão, Rony Quanta gente boa Eu já estouro, papai Meu parceiro da Eclipse Cabana Batera Estourado Vamos de música Meu parceiro magno Magno Estouro Vamos embora, Amir Esse pra você Vamos embora Vamos lá.